Então, eu peguei esses galhos aqui, ó, do pezinho de aipim aqui, que eu corri. Aí, como é que a gente seleciona aqui pra plantar de novo, né? Tem esses galhos, tá vendo? Tem esses nozinhos aqui, ó, onde que nasceram os galhozinhos das folhas, morreram, tá vendo? Então, pra você escolher o melhor pra plantar, tem que ser os que tenham mais nozinho desse aqui, ó. Quanto mais nozinho desse, mais vai nascer aipim daqui, tá vendo? Os aipimim nascem daqui, ó, esses nozinhos aqui. O galho nasce e os que ficarem pra baixo aqui, ele vai nascer os aipimim daqui. Então, tem que selecionar os que tiverem mais nozinho desse daqui. Quanto mais nozinho desse, maior é a probabilidade de dar aipimim. Tá vendo? Aí você vai selecionando os galhozinhos aqui que você pegar, ó, vai selecionando. E depois você vai fazer o quê? Vai cavar o buraco, cavou o buraco. Eu faço assim, tá? Eu coloco sempre dois. Cava o buraco, coloca os dois, tampa e vai regando ali. Vai ver que daqui a alguns dias vai começar a nascer os galhos. Aí você vai sempre limpando em volta e jogando mato, jogando mais terra por cima, assim. Porque quando aipim nascer, ele vai ficar sempre aqui no raso, ele não vai pro fundo. Então, é assim. É assim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, aí depois de tudo cortado Cortadinho selecionado aqui Agora a gente vai plantar Então, esse daqui vai ser o lugar que a gente vai plantar Aqui eu já tenho plantado um aqui que já está grandinho Aqui a gente vai plantar o outro aqui nesse lugar E daqui a gente vai escolhendo o lugar para plantar Não precisa você fazer o buraco muito fundo Para ele não afundar mais Aí daqui você vai só juntando terra por cima dele Para ele não ficar muito fundo Que na hora de colher vai ser mais fácil Então, o que você vai colocar aqui Eu coloco sempre dois Se você quiser colocar um só, você pode colocar só um Mas eu coloco sempre dois Que sempre nasce mais a empinha aqui nesse local E a gente agora vai chegar a terra para cima dele Não precisa colocar muito fundo Tem gente que gosta de deixar para fora Mas eu acho que não é necessário Tá? A gente vai tampou aqui Pronto Só agora você todos os dias vir regar Para poder crescer mais rápido Aí você pode colocar uma madeira Alguma coisa para você saber que aqui plantou alguma coisa Então galera Essa foi a dica de hoje Do canal Rei da Horta Aproveita Aproveita Se inscreva no canal Deixe seu like Ativa o sininho E deixa aí nos comentários O que você achou desse vídeo E aí E aí E aí E aí E aí